Jornal do 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 Jornal e desempenho de alunos no estado de Goiás. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e nove minutos agora. Seis e trinta e nove. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. E o Brasil vai realizar no dia dezoito desse mês a primeira reunião preparatória do ano para a cúpula do G20. O país ocupa atualmente a presidência do grupo formado pelos 20 maiores economias do mundo. E esse primeiro encontro será do grupo de trabalho de empoderamento de mulheres. Participam do encontro empresários pessoais dos líderes do G20 que supervisionam as negociações e discutem pontos que formam a agenda da cúpula. Inicialmente as reuniões começariam no próximo dia 10 mas a data foi transferida para a semana seguinte. Os GTs são formados por representantes de governos de países membros bem como países e organizações internacionais convidadas. As reuniões tiveram início em dezembro do ano passado e nessa primeira fase serão realizadas por meio de videoconferência nos meses de janeiro e fevereiro. Os encontros abrangem todos os 15 grupos de trabalho que tratam de temas como combate à corrupção, transições energéticas, cultura, educação, trabalho, turismo, saúde, sustentabilidade climática e ambiental, agricultura, economia digital, empoderamento de mulheres, desenvolvimento, pesquisa e inovação, entre outros temas. E será publicado no Diário Oficial da União de amanhã, quarta-feira, o edital com regras para o Concurso Público Nacional Unificado que vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. A previsão é de que as inscrições estejam abertas entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro e que a prova seja aplicada no dia 5 de maio. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o edital vai apresentar informações sobre blocos temáticos, conteúdos de provas, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame e a composição de notas finais. Em nota divulgada pela pasta, a Secretaria de Junta de Gestão de Pessoas, Regina Camargos, adiantou que a metodologia a ser adotada no concurso é inovadora e que as provas serão aplicadas em 220 cidades de todo o país por meio de uma parceria com o Sesgran Rio. O evento em Brasília reuniu presidentes dos poderes e lembraram o 8 de janeiro. Quem traz essa reportagem é Yuri Hudson. A segunda-feira em Brasília foi marcada por atos que rememoraram o 8 de janeiro do ano passado quando a democracia e os poderes da capital federal foram atacados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eventos no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, nomeado de democracia inabalada, lembraram o cenário de destruição e ódio deixados na esplanada dos ministérios naquele fatídico dia. Ao contrário do ano passado, neste 8 de janeiro tivemos policiamento reforçado na capital, mas nenhum sinal de manifestações. O presidente da República participou do evento no Congresso que reuniu os chefes dos poderes. O petista não mencionou Jair Bolsonaro, mas afirmou que discursos de ódio foram combustíveis para o 8 de janeiro. Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ainda a regulamentação das redes e sustentou que não haverá impunidade para quem planejou, organizou e atuou na tentativa de golpe. Todos aqueles que financiaram, regerem e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia, mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou do ato no Congresso e também na própria Corte, que promoveu uma solenidade no início da tarde. Em ambas ocasiões, o ministro do Supremo chamou a atenção para a ação dos golpistas. E avistamos o espetáculo de horror à nossa frente. Celhaços de vedros, retratos atirados ao chão, móveis depredados, o crucifixo arrancado da parede, a bancada do plenário pisoteada, o tapete queimado, água por todo lado, inscrições de ódio pelas paredes. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, discursou no evento no Congresso. Ele defendeu o tribunal, as urnas e sustentou que todos os envolvidos serão devidamente responsabilizados. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Apaziguamento também não representa paz nem união. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não participou. Alegou problemas pessoais que impediram sua saída de Alagoas. Já o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, sustentou que o país não vai tolerar a violência e o golpismo. De modo que uma derrota nas urnas não significa a supressão política deste ou daquele grupo. A democracia é o governo da maioria com a proteção da minoria. Mas essa proteção não significa, definitivamente, que os insatisfeitos possam recorrer ao terror, ao caos, à intentona. Nada, absolutamente nada, justifica o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Entre os governadores da oposição à Lula, apenas Raquel Lira e Eduardo Leite participaram do ato. Chegou a confirmar a presença, mas desistiu. Parlamentares de oposição preferiram se ausentar do evento. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e seis minutos e o pedreiro José Domingos Silva dos Santos, 22 anos, padrasto do menino Pedro Lucas, de nove anos, foi preso em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. A polícia civil ainda não informou qual seria a suposta participação dele no crime. O menino desapareceu há mais de dois meses. Em nota, a defesa de José Domingos informou que ainda não teve acesso integral ao processo e das provas colhidas durante toda a investigação. O advogado Felipe Mendes disse que o cliente sempre negou o cometimento de quaisquer crimes contra o seu enteado e colaborou com a investigação, apresentando-se ao delegado de polícia todas as vezes que foi intimado. O advogado também diz que José Domingos forneceu material genético espontaneamente, além de também permitir acesso irrestrito ao seu aparelho celular. A defesa e o representado acreditam na justiça e confiam que as autoridades vão encontrar a melhor resposta ao fato. A empregada doméstica Alana Mata Ferreira de 40 anos filmada a ser esfaqueada pelo ex no meio da rua morreu neste domingo em um hospital de Goiânia. Segundo o filho ela chegou a correr para tentar pedir ajuda mas foi socorrida e estava internada desde então em uma unidade de terapia intensiva. Ele contou que a mãe dele teve duas paradas cardíacas e não resistiu. A agressão aconteceu na segunda-feira dia 1º no Jardim Vitória 2. Conforme o boletim de ocorrência a facada atingiu a mulher na costela. As agressões começaram dentro de casa da doméstica até ela chegar a correr para a rua e pedir ajuda. Um vídeo mostrou um momento em que o homem agride no meio da rua. De acordo com o filho os órgãos foram perfurados e a mulher precisou passar por cirurgias no Hugo. De acordo com o filho dela ainda os dois mantiveram um relacionamento de cerca de 6 anos mas se separaram por volta de 4 meses atrás. Ele já demonstrava que era muito agressivo e batia nela é o que explicou o filho. Segundo o jovem o homem não aceitou que a mulher entrou em outro relacionamento após o término. A reportagem entrou em contato com a polícia civil para saber se o suspeito do crime foi preso mas não teve retorno até a atualização da reportagem. E o prazo para estados começarem a emitir a nova carteira de identidade termina nessa semana. Maísa Martins fala sobre esse assunto aqui no estado. O prazo para que os estados comecem a emitir a nova carteira de identidade nacional termina na semana que vem dia 11 de janeiro. Em Goiás o novo RG é emitido desde outubro de 2023 e já somam mais de 235 mil novos documentos. Segundo o superintendente de identificação humana da Polícia Civil de Goiás Hebert Leonardo Lopes o principal objetivo da nova identidade é aumentar a segurança tanto para as pessoas quanto para o poder público. O RG nacional ele é um projeto que tramita no Congresso Nacional há muitos anos eu diria que há mais de década justamente porque até então os cidadãos poderiam emitir RGs em todos os estados então o cidadão poderia ter mais de 10 15 RGs em todo o Brasil. Então o projeto da identidade única ele vem a buscar maior segurança tanto para o cidadão quanto para o poder público tendo em vista que nós vivemos uma nova era de crimes virtuais. Hebert Leonardo explicou que a novidade é que o novo modelo tem apenas um número de registro válido em todo o território nacional que é o CPF. Tem algumas outras novidades a possibilidade de inserção de números de carteiras profissionais carteiras funcionais nos casos dos servidores públicos número de OAB para advogados enfim a inserção também da questão do nome social algumas patologias que eventualmente o cidadão seja portador tipo sanguíneo enfim são algumas novidades que são alternativas. Além da via física do RG que é obrigatória também tem a alternativa de baixá-la pelo aplicativo RG Nacional Goiás quem emitiu o documento estadual nos últimos 6 anos também vai conseguir solicitar o RG Nacional pelo aplicativo aproveitando o cadastro já feito. Em relação às trocas dos documentos para quem já tem o RG emitido as pessoas vão ter 10 anos a partir deste início de ano para fazer a troca para obter a carteira de identidade nacional é preciso apresentar a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital nos pontos de atendimento Maísa Martins CBN Goiânia Jornal Verde Vale Esportes 6 horas e 50 minutos o São Paulo abriu conversas com o técnico argentino Luiz Zubeldi um dos candidatos para a vaga deixada por Dorival Júnior que vai para a seleção brasileira Zubeldi é de 42 anos está sem clube desde que deixou a LDU do Equador no fim do ano passado a diretoria são paulina por enquanto analisa nomes e faz consultas para saber condições para uma possível negociação o contato do tricolor com Zubeldi foi revelado pelo jornalista André Hernan e confirmado pela reportagem pelo clube equatoriano Luiz conquistou a Copa Sul-Americana de 2023 em final contra o Fortaleza antes da LDU ele também treinou clubes como o Lanús onde também foi jogador Barcelona do Equador Racing da Argentina Serro Portenho do Paraguai e Alavés da Espanha e Felipe Luiz que recentemente encerrou a carreira de jogador recusou o convite da CBF para ser o coordenador de seleções ele era o preferido do presidente da confederação Edinaldo Rodrigues que nessa semana anunciou a contratação de Dorival Júnior como técnico da seleção Felipe Luiz afirmou a interlocutores que está extremamente honrado com o convite mas deixou claro que pretende seguir a carreira mesmo de treinador e que esse momento é muito relevante para a sequência da sua etapa profissional Jornal Verde Vale Agronegócios E a safra de soja do Brasil 2324 foi estimada em 155 milhões e 200 mil toneladas é o que apontou ontem a COGO Inteligência em Agronegócio que reduziu em cerca de 5 milhões de toneladas a sua projeção na comparação com números de dezembro em relatório a consultoria afirmou ainda que novas perdas como resultado do tempo seco e quente ao norte do país deverão ser apontadas no relatório do próximo mês por hora a projeção da COGO ainda indica um leve crescimento na comparação com a temporada passada cuja colheita somou 154 milhões e 600 mil toneladas A notícia em primeira mão Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Notícias do Brasil 7 horas e 6 minutos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira em uma ação conjunta com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas a Polícia Federal deflagrou ontem a operação Praia Nossa para prevenir e reprimir a extração ilegal de ouro e areia no Amazonas os policiais federais devido a impossibilidade de retirá-la do local inutilizaram uma draga que estava atracada na região do Lago Tarumã a balsa era responsável por irreparáveis danos ambientais é o que informou em nota a Polícia Federal uma investigação aprofundada será aberta para identificar os responsáveis pelos crimes ambientais os investigados poderão responder por dano extração de recursos minerais sem licença usurpação de bens da União e associação criminosa e brasileiros ainda não sacaram 7,51 bilhões de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim de novembro ao que informou ontem o Banco Central até agora o sistema de valores a receber devolveu 5,55 bilhões de reais de um total de 13,06 bilhões colocados à disposição pelas instituições financeiras as estatísticas do sistema são divulgadas com dois meses de defasagem em relação ao número de beneficiários até o fim de novembro 17,379,507 correntistas haviam resgatado valores isso representa apenas 28% do total de 60,225,711 correntistas incluídos na lista desde o início do programa em fevereiro de 2022 entre os que já retiraram valores 16,504,231 são pessoas físicas 875,276 são jurídicas entre os que ainda não fizeram resgate 39,786,602 são pessoas físicas e outras 3,059,602 pessoas jurídicas e o valor da cesta básica diminui em 15 capitais dentro de um ano quem traz essa estatística esse resumo é Raquel Carneiro em 2023 o preço da cesta básica saiu mais em conta para o bolso do cidadão que vive em 15 capitais brasileiras as reduções significativas acumuladas no período de um ano entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 aconteceram em cidades como Campo Grande Belo Horizonte Vitória Goiânia e Natal já em Belém e Porto Alegre houve registro de aumento as informações são do departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos o DIEESE todo mês é realizada a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos em 17 capitais em nota o DIEESE explica que a revalorização do salário mínimo e o aumento da política de transferência de renda foram decisivos para a redução do valor da cesta básica mas 2024 pode trazer reflexos no valor dos alimentos em razão da questão climática das guerras e do câmbio desvalorizado agência rádio web produção e reportagem Raquel Carneiro Jornal Verde Vale Notícias de Goiás Sete horas e nove minutos e uma nova regulamentação do governo goiano publicada na última sexta-feira promover alterações na concessão de gratificações aos profissionais que integram equipes gestoras de escolas da rede estadual de educação a lei estadual número vinte e dois mil quinhentos e vinte e seis e o decreto número dez mil trezentos e oitenta e dois emitidos na mesma data abordam regulamentação e normatização de funções comissionadas educacionais da Secretaria de Estado da Educação a reformulação implica que o pagamento de gratificações por exercício de função comissionada educacional para gestores escolares secretários escolares e coordenadores administrativos e financeiros será dividido em duas partes a metade cinquenta por cento do valor fixo concedido ao servidor devido ao efetivo exercício na função e vinculado ao porte o número de alunos da escola e a outra metade cinquenta por cento será variável que será avaliada com base no mérito desempenho e permanência de estudantes também considerando o número de matrículas e frequência dos alunos em uma entrevista exclusiva a Folha o governador de Goiás Ronaldo Caiado o mais popular do país segundo uma pesquisa do Atlas Intel assumiu uma pré-candidatura à presidência da República já fui candidato a presidente com apenas trinta e nove anos agora depois de cinco mandatos de deputado federal senador e governador já no segundo mandato me sinto maduro e preparado para colocar o país no rumo certo para ele os avanços na segurança pública estado hoje considerado o mais seguro do país deram uma forte contribuição para levá-la ao topo do ranking dos dez melhores gestores estaduais do país e o governo do estado abriu inscrições para novas bolsas do ProBem saiba como se inscrever nessas bolsas e concorrer a uma delas com Juliana Carnevale já começou o período de inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de dois mil e vinte e quatro do programa universitário do bem o ProBem o governo de Goiás está oferecendo quatro mil novas bolsas de estudo sendo mil integrais e três mil parciais a estudantes em situação de vulnerabilidade social de todo o estado a iniciativa do governo estadual oferece bolsas parciais de cinquenta por cento do valor da mensalidade e integrais que cobrem cem por cento do valor as inscrições devem ser feitas exclusivamente no site ovg.org.br até o dia dezenove de janeiro para concorrer é preciso estar inscrito no Cade Único do Governo Federal com cadastro ou atualização realizados de dois de janeiro de dois mil e vinte e um até onze de novembro de dois mil e vinte e três também é necessário morar em Goiás e ter vínculo com a instituição de ensino superior além de estar cursando a primeira graduação na modalidade presencial o resultado do processo seletivo será divulgado no dia vinte e cinco de janeiro os contemplados vão receber o benefício no primeiro semestre de dois mil e vinte e quatro incluindo a matrícula de Goiânia Juliana Carnevale da agência Cora de Notícias Jornal Verde Vale Agronegócios Na primeira semana de janeiro de dois mil e vinte e quatro o Brasil embarcou um milhão trezentos e trinta e três mil trezentas e trinta e uma toneladas de milho não moído para exportação isso de acordo com um repórter da Secretaria do Comércio Exterior isso já representou vinte e um vírgula sete por cento do total exportado em janeiro do ano passado com isso a média diária de embarques nos primeiros quatro primeiros dias úteis do mês ficou em trezentos e trinta e três mil trezentas e trinta e duas toneladas representando um aumento de dezenove vírgula cinco por cento com relação a média diária de embarques de duzentos e setenta e oito mil oitocentos e sessenta e uma toneladas registradas nos vinte e dois dias úteis de janeiro passado a Associação Nacional de Exportadores de Cereais estima que o Brasil deverá exportar três milhões trezentos e trinta mil toneladas de milho ao longo de janeiro de dois mil e vinte e quatro o que seria uma redução de um vírgula cinco milhão de toneladas com relação a janeiro de dois mil e vinte e três Jornal Verde Vale Esportes sete horas e treze minutos e o Fluminense anunciou a contratação do goleiro Felipe Alves na tarde de ontem pedido feito pelo técnico Fernando Diniz ele assinou o contrato de um ano a uma cláusula de renovação automática por metas de partidas disputadas Felipe Alves esteve no CT Carlos Castilho na segunda feira para assinar o acordo com o Fluminense junto com o empresário Camal Suede o jogador já tinha ido ao centro de treinamento na última sexta-feira para fazer exames ao site do Fluminense o goleiro falou sobre o reencontro com o técnico bom de pontaria Pedro artilheiro do Flamengo nas últimas duas temporadas vai ser flagrado em treinamentos com um novo visual quando tiver sol ele vai trabalhar com óculos protetor no fim do ano passado o camisa nove que fez vinte e nove gols em dois mil e vinte e dois e trinta e cinco na última temporada passou por uma cirurgia nos olhos para correção de miopia e astigmatismo os óculos serão utilizados somente no mês de janeiro durante os treinamentos e ainda no esporte morre o zagueiro alemão que revolucionou a posição a matéria de René Almeida o mundo do futebol perdeu outro grande nome nesta segunda-feira morreu na noite de domingo o ex-zagueiro alemão Franz Beckenbauer aos setenta e oito anos em nota a família não deu detalhes sobre a causa da morte e apenas informou que ele morreu dormindo considerado o maior nome da história do futebol alemão e um dos maiores jogadores de todos os tempos Beckenbauer foi bicampeão do mundo pela Alemanha como jogador em mil novecentos e setenta e quatro e como técnico em mil novecentos e noventa somente eles a galo e o francês de dia de champs o único ainda vivo são donos do feito o jornalista e pesquisador Carlos Guimarães explica que o alemão mudou a máxima de o ruim de bola joga na defesa e o bom joga no ataque e o francês Beckenbauer ele revoluciona isso não é só pela questão do libero que né que é uma uma deliberação de época para um jogador que tinha técnica para sair de trás e se juntar a jogadores de outro setor o Beckenbauer ele era um zagueiro que saía é mas ele redefine a posição no sentido de que podia ter craque jogando atrás craque e foi o que Beckenbauer fez aliás mais que craque Beckenbauer era um dos gênios do futebol podia ter um gênio e ele não ser um fazedor de gol ele não ser um camisa 10 ele não ser o cara que dribla ele ele passa a ser o cara que joga atrás na defesa no sistema defensivo para Guimarães Beckenbauer foi o pioneiro do que no futebol moderno chama-se zagueiro construtor ele foi o primeiro cara que define um sentido para função de defensor que não seja apenas de destruir apenas de um jogador com poucas poucos recursos técnicos Beckenbauer é da linhagem de Cruyff é da linhagem de Diego Armando Maradona é da linhagem de Messi Cristiano Ronaldo Ronaldo Puskas de Stefano como esse essa segunda prateleira considerando que na primeira tem o Pelé em clubes Beckenbauer fez história por 13 anos com a camisa do Bayern de Munique onde foi três vezes campeão alemão e conquistou o tricampeonato consecutivo da liga dos campeões entre 1973 e 76 no final da carreira como jogador ainda foi companheiro de Pelé no New York Cosmos dos Estados Unidos em 2006 Beckenbauer foi chefe do comitê organizador local da Copa do Mundo daquele ano sediada na Alemanha dez anos depois ele foi alvo da Procriadoria Geral da Suíça que investigava se o país havia comprado o direito de sediar a competição o caso foi encerrado em dois mil e vinte após prescrever agência rádio web produção e reportagem René Almeida Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Notícias do Brasil Sete horas e vinte e quatro minutos já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira e as buscas ao helicóptero que desapareceu com quatro pessoas no litoral norte de São Paulo no último domingo prosseguiram na segunda-feira ontem a oito dias a Força Aérea Brasileira coordena o trabalho de buscas pelos desaparecidos em uma área que soma cinco mil quilômetros quadrados mas sem sucesso segundo a Fábio trabalho já soma setenta e cinco horas de voo no último dia do ano helicóptero desaparecido partiu da capital paulista para Ilha Bela no litoral norte do estado mas não conseguiu chegar no destino além do piloto estavam na aeronave Luciana Rodzel Wicks de quarenta e cinco anos a filha Letícia Ayumi Rodzel Wicks de vinte anos e Rafael Torres um amigo da família que fez o convite para o passeio último contato com a torre de controle foi às quinze horas e dez minutos do domingo quando sobrevoava Caragua Tatuba nas buscas a federação usa aeronaves S-65 Amazonas o segundo esquadrão do décimo grupo de aviação esquadrão pelicano com quinze tripulantes a bordo a aeronave é equipada com um radar capaz de procurar sobre terra ou mar com alcance de até trezentos e sessenta quilômetros Jornal Verde Vale notícias de Goiás sete horas e vinte e seis minutos e a forte tempestade que atingiu Goiânia no último domingo deixou grandes estragos estruturais sobretudo ao longo dos córregos Anicuns e Cascavel onde inclusive um carro chegou a ser arrastado pelas águas a prefeitura corre atrás e tenta reparar os danos enquanto outras chuvas fortes não caem além disso elabora o plano diretor de drenagem urbana de Goiânia a ser apresentado em dezembro para nortear possíveis soluções na manhã de ontem equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura a CEINFRA foram até os locais para recuperar danos verificados na avenida C cento e sete no Jardim América o urbano Bercó na Vila Mauá Avenida Padre Wendel em Campinas entre outros locais também realiza limpeza de bocas de lobo poços de visita bueiros bem como cabeceiras de pontes afetadas com acúmulo de resíduos quanto ao caso da ponte da avenida H no Jardim Goiás que transborda sempre que a tempestade de maior monta a prefeitura diz que a obra de drenagem e pavimentação que está na rua cinquenta e dois ao ser concluída deve resolver o problema a partir da ligação da rede e nove pessoas foram presas ontem pela polícia civil de Goiás durante investigação que apura golpes em premiações oferecidas em títulos de capitalização que eram anunciados por influencers e outros artistas bastante conhecidos no estado a suspeita que esse grupo criminoso faturou em três anos mais de vinte e sete milhões de reais com essa fraude pelo que já foi apurado pelo grupo especial de investigações criminais e de Anápolis os golpistas vendiam títulos de capitalização que são regularizados mas não entregavam as premiações de valores mais alto como caminhonetes e outros veículos de luxo para fingir que qualquer pessoa poderia ser premiada porém eles contratavam moradores de estados no nordeste para gravar vídeos como se tivessem sido os ganhadores de prêmios principais para aparecer na tv essas pessoas que segundo a polícia na maioria das vezes nem sabiam que estavam fazendo parte de um golpe recebiam em média trezentos reais os nove mandados de prisão e dezesseis de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Anápolis Goiânia e também no Mato Grosso e o governo de Goiás flexibilizou regras do aluguel social para vítimas de violência doméstica a matéria você confere com Juliana Carnevale a secretaria de estado da infraestrutura e agência goiana de habitação a AGEAB realizaram mudanças nas regras do aluguel social para vítimas de violência doméstica e famílias afetadas por situação de emergência ou estado de calamidade a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado também amplia os perfis sociais dos beneficiários do programa a grupos vulneráveis antes não especificados como responsáveis de crianças e adolescentes em situação de violência com a mudança as mulheres vítimas de violência não vão mais precisar atender alguns requisitos que dificultavam sua mudança para outra cidade por exemplo elas não vão mais precisar comprovar que moram há três anos no mesmo município bastando morar em qualquer cidade do estado outro quesito alvo de mudança é que ela poderá ter outro imóvel já com relação às famílias afetadas por situação de emergência ou estado de calamidade o novo texto flexibiliza os critérios para que as famílias nesta situação possam receber o aluguel social durante o período em que suas moradias estiverem em condições inabitáveis a modalidade aluguel social do programa para ter onde morar é um benefício de trezentos e cinquenta reais concedido por até dezoito meses podem participar mulheres residentes em qualquer um dos duzentos e quarenta e seis municípios goianos de Goiânia Juliana Carnevale da agência Cora de Notícias Jornal Verde Vale Agronegócios sete horas e trinta minutos e a segunda-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na bolsa brasileira as principais cotações recuaram mais de dois por cento e flutuaram na faixa entre setenta e reais e onze centavos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos o vencimento janeiro vinte e quatro foi cotada setenta e um e onze uma baixa de dois vírgula vinte e oito por cento março vinte e quatro valeu setenta e cinco e cinquenta e um com queda de dois vírgula trinta e dois por cento maio vinte e quatro foi negociado por setenta e três e sessenta e quatro com perda de dois vírgula quarenta e cinco por cento e o julho vinte e quatro teve o valor de setenta reais e setenta e dois centavos com desvalorização de dois vírgula cinquenta e dois por cento de acordo com a análise da agrinveste a desvalorização do petróleo milho em Chicago e dólar manteve os preços do milho brasileiro em queda na bolsa brasileira ao longo da segunda-feira Jornal Verde Vale Esportes sete horas e trinta e um minutos e Renato Augusto treinou com bola ontem no CT Carlos Castilho a primeira atividade do meio campista com imagens divulgadas pelo clube ele que vai usar a camisa oitenta e oito já treina com a parte do elenco que se prepara para os primeiros jogos do campeonato carioca uma das lojas do Fluminense já postou nas redes sociais um vídeo com camisa oitenta e oito do segundo reforço anunciado pelo clube o Fluminense anunciou na sexta-feira a contratação do meia revelado pelo Flamengo jogador de trinta e cinco anos não renovou o contrato com Corinthians ele assinou por duas temporadas com o tricolor o anúncio do clube nas redes sociais foi feito com os moleques de xerê destacando adjetivos para reforço do Fluminense craque gênio referência rei ao canal do Fluminense no YouTube projetou a parceria com German Cano e John Kennedy e o início da temporada dois mil e vinte e quatro do Botafogo não teve a presença de Victor Cuesta o argentino que recebeu o apelido de El Patron da torcida alvinegra foi vice-capitão durante a maior parte da temporada e começou o ano com prestígio terminou em baixa e deve ser negociado a saída do argentino é uma decisão de John Textor proprietário da SAF alvinegra a ideia da diretoria mudar o perfil de jogadores para dois mil e vinte e quatro não só da zaga mas de todo o elenco a ideia é ter atletas velozes em todos os setores o que não é uma das qualidades do camisa quinze Cuesta é hoje avaliado como um zagueiro de boa técnica mas que faz lançamentos longos em excesso e tem dificuldade para recompor quando erra as antecipações agressivas que tenta fazer no meio do campo a falta de velocidade é vista como uma das causas para a queda do desempenho do time do segundo turno do campeonato brasileiro e a seleção iniciou a preparação para o pré-olímpico na Venezuela e quem traz essa reportagem nos detalhes é René Almeida que disputarão o torneio pré-olímpico no final de janeiro e início de fevereiro na Venezuela começaram a se apresentar na Granja Comari nesta segunda-feira o grupo de vinte e três jogadores é formado por jovens atletas a maioria que atua no Brasil no primeiro treino o técnico Ramon Menezes comandou um trabalho de ataque e defesa e de finalizações no domingo durante o velório de zagalo na sede da CBF Ramon projetou a disputa do pré-olímpico responsável muito grande o Brasil é bicampeão olímpico nós sabemos disso né o Brasil nas duas últimas edições do pré-olímpico não conseguiu sair como campeão na Argentina foi campeão pré-olímpico desses nessas duas últimas edições e a gente sabe da nossa responsabilidade eu sempre falo muito em responsabilidade dos nossos atletas mas foi essa responsabilidade que nos trouxe até aqui e eu tô muito feliz aí por tá tendo essa oportunidade amanhã a nossa apresentação né e vamos trabalhar muito aí pra fazer um grande trabalho como sempre na apresentação do grupo nesta segunda o volante André Santos cria do Vasco e atualmente no Chelsea da Inglaterra também falou sobre a expectativa para o torneio sim as expectativas são sempre as melhores ainda mais quando se trata de Brasil né a gente sempre quer entrar pra vencer mas a gente sabe que é um campeonato muito difícil a gente precisa trabalhar duro e a gente sabe que é o passo a passo né então se dois quiserem a gente vai se dois quiserem a gente vai dar tudo certo o Brasil está no grupo A do pré-olímpico de dois mil e vinte e quatro que acontece na Venezuela além dos donos da casa a seleção enfrenta Colômbia Bolívia e Equador na primeira fase os dois melhores se classificam para o quadrangular final que dará duas vagas na Olimpíada de dois mil e vinte e quatro em agosto deste ano a estreia do Brasil será no dia vinte e três em Caracas diante da Bolívia às cinco horas da tarde horário de Brasília Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira Renê Almeida